Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, estamos aqui para juntos estudar e meditar o Salmo responsorial proposto pela nossa igreja para o primeiro domingo da Páscoa. De antemão, o vídeo da primeira leitura já foi ao ar e daqui a meia hora já vai ser lançado da segunda leitura, tá bom? E o Salmo vai nos dizer assim, esse é o refrão. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Dentro do contexto da Páscoa, essa palavra dia é muito mais do que apenas pensar num dia qualquer. Nós agora estamos nos remetendo à criação. Quando Deus, lá em Gênesis, criou os dias, agora nós estamos no oitavo dia, como teologicamente falando é chamado. Ou seja, a nova criação começou em Jesus. Agora o novo tempo começou, com a ressurreição. Cristo ressurrito. E aí, é interessante que nós precisamos compreender que sim, foi o Senhor quem fez tudo isso. Por isso que a gente precisa se alegrar. Mas para refletir esse Salmo com vocês, eu quero só trabalhar a última estrofe do Salmo responsorial que diz assim, A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas ele fez aos nossos olhos. Amado irmão, que profundidade vermos isso. A pedra que os pedreiros rejeitaram era o próprio Jesus. Quantas pessoas rejeitaram Cristo? Quantas pessoas abandonaram, não olharam para a pessoa de Jesus? Diziam que ele era um doido, a família dele falou isso, né? Diziam que ele queria ser Deus, que era um homem qualquer que queria ser Deus, que era o que os judeus falavam. Diziam que ele estava falando coisa errada, que ele não acreditava em um Deus único. E foi muito rejeitado pelas pessoas, ao ponto de que nós celebramos a sua morte. Mas, agora ele se tornou a pedra angular. A pedra angular seria a pedra principal de uma construção. Jesus é agora a pedra angular. Mas aqui eu já abro um parêntese importante. Será que nós temos permitido com que Jesus seja a pedra angular da nossa vida? Porque ele já é o sentido ontológico da coisa. Em essência, Jesus é a pedra angular. Mas nós precisamos nos apropriar disso. Como? Permitindo com que ele seja. Permitindo com que em nossas situações cotidianas, o Cristo seja a pedra angular da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho. E o salmista ainda continua. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas ele fez aos nossos olhos. É alegria. É Páscoa. O Senhor fez maravilhas. E nós podemos enxergar. E nós podemos sentir e ter fé. Jesus está conosco. Aleluia. Feliz Páscoa para você, amado irmão, amada irmã. Espero que essa reflexão tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? De antemão, envia esse vídeo para outras pessoas. Se você puder, deixe aqui seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E daqui a 30 minutinhos, já vai ao ar a reflexão da segunda leitura, tá bom? Não perca.